Eu acho que ela se apegou muito a ele por causa disso. Só que depois que ela viu que ele realmente gostava da Julieta, não tinha muito o que fazer... Ai, gente, falou... Deu spoiler? Spoiler? Foi isso? Isso, foi! Mais pra gente ver! Sobre sonhos, brigas, amores e trentas... E meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um Queijo com Goiabada. Eu sou a Ana Zimmermann. Ao meu lado, meu parceiro em todos os crimes que eu poderia cometer. Pô, peraí! Calma lá, que o único crime que a gente comete aqui é amar demais, né? Ah, que com as torres! Salve, gente! Mais um Queijo com Goiabada começando ao lado da minha diva suprema, que tá toda camponesa hoje. Gostou! Vocês viram? Toda trabalhada aqui no... Quem vê pensa, né? Que você é uma menina de família. Eu sou? Que isso? A rolezera que habita em Ana Zimmermann, ninguém sabe. Ela foi enterrada, acho que no Policast. Ela tá mais calma mesmo. Eu tô agora super aqui, a menina camponesa, a menina do amor, da paz. Falando nisso, amor e paz, nós amamos a novela. Verdade. Nós amamos as duplas. E nós amamos esses lindos que estão aqui, na verdade, porque... Esses personagens também que causam na novela. E o público fica desesperado, loucos de paixão, loucos de amor. Rola ou não rola? Vocês se amam? Vocês amam os amiguinhos do lado? O que que tá rolando? A gente não sabe, como diria a nossa produção aqui, não existe goiabeira que produz uma goiabada mais grudenta do que ele. Não existe concentração de leite que produz um queijo tão azedo quanto ela, porque temos aqui, Catric, Vinícius Pierre e Jolie. Oi, gente. Que introdução perfeita. Nossa produção, Ricardo, Heronis, Fernando, Matheusão, Marcelo. Muito bom. Eles arrasaram. Eles arrasaram. Arrasaram. Mas isso é verdade, né? Exatamente. É muito bom a gente estar aqui hoje pra conversar com o Catric. Você fala um pouco mais de Catric. Depois de todo o tempo que a galera pediu, o meu podcast, o seu podcast, misturaram as coisas, confundindo com outros personagens. Mas, na verdade, era tudo sobre Catric e nós hoje estamos aqui. E não queria falar nada, mas vamos explanar pra eles? Vamos falar aqui? Vamos falar. Galera de casa, vocês não sabem. Já tínhamos batido o recorde dos recordes, desde o Policast, QG, não sei o que, de Pergunta dos Fãs. Que era 8 mil para quem que foi? Pra... Foi a Vitória Vivi. Pra Vitória Vivi. Agora vocês bateram mais de 10 mil perguntas lá no Instagram. Caramba. A galera arrasou. Eu não tô muito preparada pra essas perguntas, não. Tô feliz que são 10 mil. Eu só espero que não sejam 10 mil que a gente vai responder. Não, só umas 5 mil, 250. A gente vai começar agora, aliás. Pergunta dos Fãs. Não, brincadeira. Só vai ser pergunta. Não, a gente vai comentar com vocês, porque a novela tá numa fase muito interessante. Verdade. Muito legal. A gente tá nessa treta ali, Romeu e Julieta, né? Que a Karen já fez ali, a maldadezinha dela. Abaixou as cortinas. Todo mundo viu ele se abraçando. Ai, ai, ai. As mamães ficaram malucas. Essa gravação foi muito legal. E agora a novela tá batendo 200 capítulos e tem muita história pela frente. Então, gente, assim, não fiquem pensando que é o fim, não. Porque ainda tem muita coisa, viu? Mas vocês já estão acabando de gravar em alguns cenários, né? Sim, verdade. A gente já se pediu da sorveteria. Minha casa vai acabar sábado. Sábado agora? É. Mentira. E como é que tá a sensação? Como é que tá a emoção, assim? Como é que é? Olha, eu confesso pra vocês, assim. Eu fico feliz porque, tipo, tá encerrando um ciclo que foi uma coisa de... Assim, eu aprendi muito. Porque nessas gravações da casa, eu gravava muito com a minha família. Tanto na casa, quanto no meu quarto. Então, assim, eu tô feliz de qualquer forma. Não tô feliz porque a casa tá fechando. Mas eu tô feliz sim por eu tá encerrando um ciclo que foi muito importante pra mim. Mas eu tô muito triste porque ali era onde eu mais ficava com as minhas irmãs. É, que eu considero irmãs da vida real também. E, gente, era incrível gravar lá. Era, né? Cada cena é maravilhosa que vocês viram ali. E eu gravei muito com o Vini também. É verdade. O Vini foi no meio da novela, né? Que eu comecei a gravar com ele. Porque no meio da novela começou a surgir catriche. E é até por isso que a gente acabou se aproximando mais. É, exatamente. A gente nem conversava direito. Qual que foi a primeira impressão de vocês, assim? As primeiras gravações no workshop antes da novela? Você olhou pra Jolie e o que você pensou? Canto. A Jolie canta muito. É sério. Não, pera. Canto, canto. Ela canta, canto. Ela canta demais. Ela tava jogada num canto, né? Olha o Juliano que você canta. Eu acho que o mais engraçado é que qualquer momento que você tá nos bastidores da novela, a Jolie sempre vai estar pensando em alguma música. Ela vai sempre cantar. Vai estar cantando, Orlando. Mas é maravilhoso. Mas não, é sério. É maravilhoso. Mas ela não pode ir pra gente. A gente viu. Ela cantou. Ela canta demais, gente. Ela falou absurdamente, né? É verdade. E eu acho engraçado disso que eu tava lembrando até numa gravação com você essa semana. Que a gente tava nos bastidores, indo pra uma gravação, antes do ação. E a gente tava conversando sobre isso. Que foi uma das primeiras cenas que a gente percebeu que teria catrick. Lembra? É, a gente conversou sobre isso mesmo. A gente falou assim, ali que começou catrick e tal. A gente foi se aproximando mais. Mas vai desenrolar? Vocês acham? Tipo, vai desenrolar esse romance? A carinha dela tá me deixando feliz. Ela tá querendo contar, mas sabe quando tem coisa aí? Interpretem o meu olho. Mas uma coisa que... E deve ter o meu olhar. Eu vou olhando pra todos lá. Eu fiquei pensando nisso. Por isso que eu falei do meu podcast e do seu podcast. Porque quando eu vim, eu falei várias coisas. Eu pensei em algumas coisas pra falar. Não pra ser aquele cliché. Ah, eu não vou falar nada. Mas eu queria falar algumas coisas. Só que eu não posso dizer deixar tudo. Porque senão a dona Is briga com a gente. Desculpa, dona Is. Beijão pra você. Obrigado pelo carinho. Bonitinho. Mas assim... A gente foi soltando, né? É. Que eu vi quando o Vini, assim... Eu achei ele assim... Todo mundo tava meio... A gente tava feliz quando foi o primeiro dia. Porque no primeiro dia, depois de todo mundo ter passado, né? Bós, testes, depois de todo mundo ter passado. A única pessoa que eu tinha conversado foi a Arliane. Porque ela veio no carro junto. Porque a gente tem a opção de vir com o carro do SBT e vir com o carro próprio. E eu sempre venho com o carro do SBT. E nesse primeiro dia, eu vim com a Arliane. Que eu tava num hotel ainda. Não tava na minha casa. E aí, beleza. Só tinha conversado com ela. Na hora que eu cheguei, eu vi todo mundo quieto. O Vini, gente. O Vini, ele fala. Mas o Vini fala. Cês não tem noção. Se deixar, liga o play ali e vambora. Eu te entendo. Ele falando com todo mundo. Conversando com todo mundo. Ela fala bastante também. E a irmã dele super quietinha. Eu acho o Vini diferente da irmã dele. É o 880, né? Tem que ter um equilíbrio na família. Beijo, Gabi. Gabi tá no musical, né? Tá, Matilda. Eu vi, eu vi. Gente, maravilhoso. Assistam, tá, gente? Incrível. Mas, enfim. Aí, quando eu vi o Vini, eu falei assim. Gente do céu. Por que que tá todo mundo quieto? Esse menino não pode falar. Assim, na primeira pessoa eu fiquei assim. Gente, o que que é isso? A gente mudou tanto, né? A gente mudou muito. Você é o cara que toma geral, então. Mas depois, assim. Eu comecei a achar legal o jeito do Vini. Eu me assustei. Porque o Vini, ai, gente, tudo bem com você? Ele é super extrovertido. A primeira impressão da Jolie, meu Deus. Meu Deus do céu. O cú dele, canto. O cú dela, meu Deus. Agora, você vai ter certeza que ela tava num cantinho. E ele tava, ai, galera. Tem duplo sentido o canto ali, é. Mas, assim, mas, assim. Eu gostei do Vini. É claro que eu fiquei, gente do céu. Porque eu tô acostumada com esse mundo artístico. Mas você é volante também. Você é super extrovertida. Eu sou, mas um dia eu tava... Não, não sou quietinha. Mas um dia eu tava meio... Tem uns dias também que você tá igual. Abelhinha, legal. Gente. Abelhinha. Nossa, é a melhor coisa que tem abelhinha. Acho que um monte de gente já falou isso nos podcasts. É, o Miguel falou aqui no podcast. Melhor coisa que tem, cara. Ela é a pimentinha, né? Aí, quando junta nós duas... Ah, você também é? O que vocês aprontam, então? Tipo, vocês têm alguma... Não, a gente... O que vem na nossa cabeça, a gente apronta. E de menino é o Jean e o... O Jean... Quando... Gente, quando junta todos os meninos? Eu tenho pena dos diretores. Não, o Jean, ele é muito engraçado, velho. Quando ele vem aqui, eu lembro até o hoje do dia que ele veio aqui. Ele ficava, tem que acabar o programa. E ele... Não, mas eu faço uma pergunta que eu queria fazer, mas eu não fiz. A gente já perguntou tudo. Eu não tenho muita coisa. Mas você agora tá explanando seus coleguinhas aqui. Você foi explanada. Eu sei pelo Miguel. Foi. Ele falou que você... Timizy? Tem um crush. Você tem um crush? Miguel Soares. Miguel Soares. Eita. E falou... Tem um crush. É lógico. Não, porque teve claro... Se alguém solta uma bomba dessa pra gente, a gente não vai degustar. Eles gostam, né? Você vai revelar pra gente quem é esse seu crush? Você vai falar que é mentira? Você vai negar? O que você vai falar? E ele dá beijo na festa? Nossa. Ih, sacou. Não, fala, Vini. Fala, Vini. Solta, solta. Não, eu vou falar, mas já foi uma coisa passada. Ela já passou. Olha, é porque eu vou falar... Olha, quando eu vim aqui, vocês já fizeram eu falar isso. E vão fazer eu falar de novo? Calma, alguém falou que gosta de dar beijo na testa. Quem que foi? Ninguém. Ninguém. É o Chimidi? Não, não é o Chimidi. Não foi o Miguel Ângelo que falou que gosta de dar um beijinho na testa? Foi o Chimidi. Gente, foi o Chimidi. Não, mas isso foi um meme que viralizou. Então é ele o seu crush? Não. Não, não. Não, eu tô brincando. Chimidi, calma. Ai, ai, ai. Deixa eu explicar, Vini. Deixa eu me explicar. O Miguel e o Chimidi, eu acho, tanto ele quanto o Vini, eles são dois meninos... Todos os meninos lá, gente. A gente não tem muita essa coisa de... Tipo assim, por exemplo, se eu, quando vi a casais que eu super chipava na vida real, se abraçando, eu já ficava... Meu Deus do céu! Meu Deus, eles namoram! E aqui na SBT, a gente é muito unido. Então toda hora a gente tá se abraçando. Físilando. É, exatamente. Então assim, a gente... Todo mundo da SBT, eu acho que é muito toque físico, sabe? Uma coisa muito assim. E aí, eu tava na casa da Vitória Seixas, vulgo casa do Chimidi, porque eles, gente, eles vivem juntos. O Chimidi e a Vitória Seixas. Eles têm as casas deles, mas assim, eles vivem juntos. E eu tava na casa da Vitória Seixas e tava o Chimidi também. Nesse dia tava mais gente, mas, né, pra não entrar em detalhes. E aí tava a gente. Ai, beleza. Tava eu com umas pessoas no sofá, num salão de jogos, e eu fui abraçar o Chimidi. Só que a Vitória Lucas, ela fez um favor de começar a gravar um story na hora que eu tava abraçando o Chimidi. Ah, e aí apareceu... Aí o povo já pegou... Nessa hora apareceu que a gente tinha... Que a gente tinha alguma coisa. Que a gente tinha alguma coisa. Mas, na verdade... Não, foi nessa hora, Vinícius. Não? Aí, beleza. E teve outro? Aí passou esse story. Aí, foi o vídeo no SBT. Aí, tinha o vídeo no SBT. E aí, tavam gravando bastidores e tal. E eu e o Chimidi, a gente tem uma coisa que sempre que a gente vai se despedir, ele me levanta e dá um... A gente tem uma... Pera, a gente me enrola aí. É, ele sempre me dá um... E me levanta, assim. É sério, o Vinícius já fez isso comigo, às vezes. O Ângelo também. Só que nesse dia... No dia que estavam gravando o Chimidi, decidiu me dar um beijo na testa. E eu levantei o rosto, porque ele é muito alto, gente. Entendi. É muito alto. Eu sou mais alto que ele. Ele é mais alto que o... Não, você tá um... Não, é que a gente fica discutindo isso. Um choqueiro! O Viní... Cuidado pra você não entrar na frente de mim quando eu estiver dirigindo. Sem brincadeira. Eu geralmente atropelo uns. É, cuidado. Ela atropela coqueiro mesmo, não é brincadeira. Agora é real mesmo. Mas o povo de casa, a primeira vez que o senhor Vinícius veio aqui no programa, tudo bem que ele já era um pouquinho mais alto que a gente. Mas o quê? Faz quantos meses? Faz um bom tempinho já. Deve ter uns 3 ou 4 meses. Só? Ou mais. Acho que foi mais, né? Sei lá, em 5 meses, esse cara cresceu 25 centímetros aqui. O cara tá com quase 2 centímetros, bicho. Não, mas... É, chegou no estúdio hoje e falou, olha, eu já senti isso. Eu entrei na novela e... O que passa? No teste, eu tinha 1,64m, 1,65m. Eu tô com 1,76m agora. Isso aí é um bullying. Isso aí é um... Eu não vou nem falar o meu e o do Nicolas. Mas, bom, já que estamos falando de casal, né? A coitadinha da Jolie teve que se explicar aqui. É, mas ele foi na testa. Parei demais, né? Foi na testa. Ela se explicou, mas não falou nada, né? Ela não falou quem que é e quem que não é. O Ischimidi, gente, ela lhe deu um beijo na minha testa, é isso. Não, mas nada, não tem crush nenhum, então. Não, isso aí foi uma... Virou uma piada inteira maravilhosa que eu fiquei zolendo ele durante uma semana inteira. Ischimidi, dá um beijo na testa da Jolie rapidinho, a gente... E o Miguel Soares, né, quis explanar aqui. Tudo bem. Só soltou a bomba pra gente. O Miguelzinho vai voltar e a gente vai conversar mais sobre isso. Ele vai soltar mais umas bombas. Mas, já que estamos falando de casais, você falou dos casais que você shippa, e nananana... Bom, eu adoro fazer tal coisa aqui. Temos cenas pra mostrar pra vocês. Ah, parte boa. Pra vocês poderem comentar sobre o casal mais querido desse vídeo aqui. E mais polêmico também, que adora aprontar. É mesmo. É um casal diferente, né? Um tem personalidade mais bravinha. O queijo com goiabada. O outro é mais romântico, né? Realmente o queijo com goiabada. Solta aí produção. E aí? Olha, vamos pular a parte de oi, tudo bem, tá? Eu quero saber o que tá acontecendo entre a Karen e o Romeo. Tá bom. O que rolou foi o seguinte. O Romeo descobriu que foi a Karen que abaixou a cortina no dia da festa. Pra todo mundo poder pegar o Romeo e a Julieta no flagra. Foi isso. Nossa, a Karen leva a maldade a sério, hein? Olha, eu não gosto muito da Julieta. Muito menos dessa ideia de juntar os lados. Mas dessa vez a Karen exagerou. Ah, mas pelo menos descobriram que foi ela. Pra mim tava demorando. Bem feito. Olha, eu não acho bem feito. Eu acho justo. Ai, Karen. Essa cena, lembrei. Nossa, eu fiquei muito triste. Pelo Karen. Oi. Tchau. Nossa. Ah, nossa, gente. Que isso? Oh. Doce como um limão. Sim. Sutil como uma patada de urso. E o Ro descobriu que foi a Karen que abriu a cortina no dia da festa. Sério? Aham. Eu também não queria acreditar. Que surpresa. Mas é real e oficial. Parece que ela acabou confessando. Caramba. Foi péssimo. Imagina que o Ro que é amigo dela. Olha, se fosse um amigo meu que desse essa honrada, com certeza eu não perdoaria. É. Complicado mesmo. Certeza que ela fez isso porque gosta do Romeu. Pra mim não justifica. Quando você gosta de uma pessoa, você tem que tratar ela muito bem. Pra ter sempre ela por perto, sabe? Nossa, você caiu assim. Que moça do Romeu. E ele assim, né? Com milhares de pensamentos. Meu Deus, é. Nem tava lá na conversa. Sim, Julieta. É que... Talvez ela tenha feito isso porque acha que se ela for estar a rua de você, ele vai gostar dela. Nossa, então alguém tem que avisar ela porque ela tá fazendo tudo errado. Sim. É. Mas eu que não vou ser. Gente, eu lembro dessa cena. Gente. Eu amo as expressões. É, tenso. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que no começo, os dois são opostos, né? Ela gostava do Romeu, apaixonada pelo Romeu, junto com a Rosalina. E ele. O Patrick pela Julieta. Os dois não deram certo e eles acabaram se juntando. É. Mas mesmo pra fazer o mal. É isso na vida real mesmo. Você não tem, né? É. Na vida real vocês acham que eles são um bom match? Ou vocês acham que não tem nada a ver? Dariam certo. Eu acho. Eu acho que dá certo. Eu acho. Mas por quê? Eu acho que, tipo assim, a Karen, como eu já falei no podcast que eu vim, ela acha que ela tinha o Romeu como uma figura, claro que ela gostava dele, porque ele é um menino gentil e tal, toda essa coisa. Mas ela também usava ele como uma figura paterna. Tipo, modo de dizer, mas acho que vocês conseguiram me entender. Como ela não tinha uma figura paterna em casa, um menino que tratava ela bem, que acolhia ela, ela enxergava como... Tinha uma fraternidade ali. É, tinha uma fraternidade ali. Então, eu acho que ela se apegou muito a ele por causa disso. Só que depois que ela viu que ele realmente gostava da Julieta, não tinha muito o que fazer, a gente falou... Deu spoiler? Foi, né? Foi isso. Foi isso. Mas, gente... Pelo Patrick, pra dizer o assunto, pelo Patrick, eu acho que ele se apegou muito a Julieta pelo fato do... Entendi. Da paixão platônica que ele tinha por ela. É. E aí, por isso que eu acho que os dois dariam certo. Como eles enxergaram... Agora que eu já enxergo. Agora já... Quando eles enxergaram isso, acho que eles conseguiram ver que realmente aquilo ali não daria certo. E conseguiram ver o que que realmente... O que que tava na frente dele? Tava ali na cara dela, assim. Entendi. Mas, claro, que acho que eles são o oposto também. Por mais que eles se entendam, eu acho que eles são o oposto. A Karen é mais na dela. O Patrick é mais... Expansivo. Expansivo, é. Exatamente. Mas, de qualquer forma, eu acho que eles acolhem o outro. Tipo, são a metade, sabe? A Karen precisa... Eles se equilibram ali no... Mas tem uma coisa que eu acho muito engraçada. A Karen precisa ser o oposto disso e o Patrick também. Depois de tantas brigas, inclusive entre os lados, os dois... Inclusive, a Karen sempre falou que não queria que o lado do Vila e o lado do Torre se juntassem. Mas eles dois só estão juntando. É, exatamente. Tem até uma frase dela. Eu já vi muita gente disso, gente. A Karen fala assim... Nossa, o Romeu, eu jamais me juntaria com alguém do lado do Vila. Ai, tá lá o Patrick. Não, eu jamais gostaria de alguém do lado do Vila. Ai, chegou o Patrick, né? Chegou o Patrick também, né? O romance todo que ele tem, né? Já mete um violinozinho ali. É. Ele é o charangodango. Falando nisso, né? Vocês dois têm esses talentos que vocês mostraram aqui pra gente. Você é uma cantora maravilhosa. Você aqui com o violino é um arraso. Obrigado. A gente viu aqui no nosso podcast. Foi exclusivo, tá? A gente viu antes. Porque a gente é especial. Eu tenho QG aqui e a gente... Exatamente. E o Nico ainda cantou comigo, né? Foi, fez um duetinho bravo. Um dueto ainda. Canta muito. Eu não esqueci do nosso dueto, tá? Podia... Não tem agora. Eu trouxe aqui, ó. O violino. Pega aí. Pega aí. Mágica. Pum. Pega aí. Não, a gente quer saber se vocês têm algum outro talento que a gente não conhece que vocês gostarão de mostrar. Tem alguma coisa exótica que vocês fazem? Além do seu, sabe? Ah, lá do periquito, lá do periquito. Caraca. Gente. Do nada estamos na Amazônia. Agora que eu lembrei a gente falar, teve a peça, né? Dos passarinhos. E o Vini é um gato. E o Vini... Obrigado. Mas não era a peça do gato ali. Não era a peça do passarinho, cara? Era um gato. E assim, na peça, o gato persegue um passarinho. O gato persegue um passarinho, né? Era o vilão da pensarada. E aí ficou tipo uma dupla, o Vini sabendo imitar um gato e eu sabendo imitar um passarinho. A gente fez o vilão. Viva o seu golfinho, Ana. Viva o seu golfinho. Que? Sei lá, qualquer bicho. O golfinho. Como que é no golfinho? É o golfinho tarado com o peixe. Mas é um cavalo que é que... Ai, gente, eu já sei o outro talento. Foi muito legal de gravar com uma peça. Chegamos ao momento zoológico do que é um quadro novo, criado agora. Qual animal você sabe fazer? Comenta aqui embaixo. Manda um vídeo pra gente lá. Ai, eu sei o outro talento. Gente, eu não tô conseguindo pensar em outro. Porque o outro é atuar também, né? Mas eu acho que o outro talento meu também é saber imitar um cachorro. Tipo, lá tinha, teve um dia... Tava ficando estranha essa conversa. Você tava na casa da minha avó. Faz uma competição com o Nicolas. Mostra o seu cachorro e o cachorro do Nicolas. Ó, que é minha profícia. Mas eu não sei, gente, é porque eu acho... Eu não sei se eu vou conseguir fazer agora. Vai, consegue. Consegue. Vai, vai você primeiro. Primeiras damas, primeiro. Primeiras damas. Por favor, meu amor. Vai, vai, vai. A gente faz questão. Eu tô com vergonha. Não, não tem vergonha aqui. Aqui é... Na hora que você vai ao do Nicolas, você realmente vai ter vergonha. Ah, Val? O que é isso? Achei que você era a minha parceira, amor. Eu sou. É isso que os parceiros fazem. Eu tenho que palhaçar. Calma, eu tô com vergonha. Caraca, dá pra ter medo. É o Hot Viler o dela, tá? É o Hot Viler. Achei, achei. Parece o cachorro do meu vizinho. Eu fiz isso na casa da minha avó, meu tio ficou procurando assim. Ele achou que tinha entrado outro cachorro na casa dele. Mas enfim, vai, agora eu quero ver isso. O meu é aqueles cachorros de desenho animado, sabe? Ah lá. Obrigado. Acredito que ele não fez isso. Ah lá. Eu acho que eu adoro esse negócio. Tá parecendo as piadas. Ah, eu queria falar isso. Tá, o Vini, gente. O Vini tem cada piada. Não fala assim, não. O Vini tem cada piada. A gente ia dar a mesma lá, assim. A gente foi fazer os posts do que a gente tem, assim, atualizando as pessoas e tal. Fazer o post do pássaro, da peça. E o Vini, ele tava vendo uns vídeos dele, desse dia. Ele viu uma piada que ele fez. Até ele falou que a piada dele tava ruim. Qual que era a piada? Você falou assim, já li, olha, o pássaro e o pássaro tá montado. Vai ter revanche e tal. Nossa, é verdade. Gente, e essa não foi a pior, tá? A gente tava gravando no estúdio 4, que pra quem não sabe é um dos estúdios que fica aqui perto. E é o estúdio também que fica na frente do lugar que grava o passo-repasso. Muito legal, é. E a gente tava lá pra se arrumar, justamente pra ficar mais próximo do estúdio 4, onde a gente ia gravar. É. A gente passa lá, o estúdio já tá desmontado e eu meto essa. Falando que a gente ia no passo-repasso. Não, mas... Inclusive eu quero ir no passo-repasso, que ficou muito legal. Vocês já foram? Não, eu já... A gente já foi duas vezes, né? É. Ele ganhou uma, eu ganhei uma, só que os dois meninos do lado do torno não ganharam nenhum. Pois é. Ah, rola essa, né? É verdade. O Miguel nunca ganhou também, né? Nunca ganhou. Vocês arrasaram. Arrasaram, hein? O Nicolas é ótimo no passo-repasso. Nossa, foi muito divertido. Eu lembro quando a gente foi... Eu só bravo lá no sortar na cara. Eu só fui meio burrão na última vez que eu fui. Quando a gente foi no domingo... Pode falar, desculpa. Não, não, por favor. Imagina, você é. Você é inscrição. O Nicolas fica calado, você pode falar. Quando eu... Passa-repasso, tá? Olha. É que quando eu fui no passo-repasso, eu só vi o povo falando um negócio... Eu não lembro como era a frase realmente, mas eu vi as pessoas falando assim... Elas não têm tática, elas não têm nenhuma prática, talento, mas elas têm o povo. Mas foram por 200... Quando as meninas foram meninas contra meninas, as pessoas falaram isso. Mas elas têm o povo, a gente tem o povo. Cara, esse dia foi muito engraçado. E a gente ganhou. É o que importa. E foi um dia antes do meu aniversário, então foi muito bom. Mas você perdeu, né? Não, eu perdi, mas foi muito engraçado. É, foi muito bom. Aí eu sei de lá, todo sujo, solta na cara. Só o chantinho da cara. Mas foi muito legal. Mas foi legal, né? Bom, se vocês querem, então, joguinhos, não é só no passo-repassa que tem. Não é o passo-repassa, mas tem o quê? G games. Criamos agora também. QG games, adorei. Você viu? Adorei. Vamos criar o quadro. Bom, e esse é um jogo especial, porque já que vocês são besties e um futuro casal na novela, né? Porque a Julie já soltou esses podres pra gente. Já explanou, a gente já sabe tudo. Socorro. Bom, nós queremos saber se vocês realmente se conhecem na vida real. Se vocês são amigos mesmo. Porque desde o começo, vocês já se conheciam, tudo mais, se aproximaram do meio da novela. Foi um meu Deus, assim. Foi um meu Deus canto. E agora a gente vai saber se o canto era canto mesmo. Vamos lá. A gente vai fazer perguntas pro Vini e pra Julie sobre a outra pessoa. E daí... Coisas específicas de cada um. Pra galera de casa, a nossa produção já validou as respostas com eles. Tem até medo que ela vai responder. Já sabem qual que é a resposta verídica de cada um. Vamos ver quem que vai ganhar, então. Eu acho que o Vini sabe a primeira... E vamos ver se vocês são fãs de verdade, viu? Porque se vocês souberem a resposta, vocês podem comentar aqui. Exatamente. Vocês também ganham pontos. Verdade. É. Arrasem. Quem ganha mais pontos, ganha. Mas eu acho que o Vini vai saber. Quem ganha mais pontos, fica com o brigadeiro do outro. É isso. E ganha tudo que você é a hora e cair. Eu tenho. Quer ler a primeira aqui, ó? Eu quero. Vai. Tô com medo, né? Jolie. Ai, o que é isso? Que atentou aqui. Jolie. O Vini ia se sentir pior se o celular dele tocasse alto no meio de uma apresentação da irmã ou se a tia Andréia, mãe do Vini, comprasse um sapato menor que o pé dele e tivesse que usar numa festa inteira. Nossa, isso dói, hein? Se você me conhecer, você vai saber mais. O celular dele tocar na... Obrigado, Jolie. Acertou. Acertou. Obrigado. Pô, isso dá mó desespero, né? Inclusive, pela lancha que eu calço 44 no meu pé. Você calça 44? Eu acho que é impossível eu conseguir ficar. Vinícius. Eu não vou levantar, mas fica estranho. Olha o tamanho do pé. Meu Deus. É o Michael Jordan. A linha surfa aí. Dá pra pegar o jacarezinho aqui no pé dele, velho. Meu bem, me conheço muito bem. E principalmente numa festa que com certeza deu 15 minutos a tirar um sapato e ficou lá dançando com todo mundo. É, mas era pra ficar até no final da festa, você sabe, né? Hã? Você não ouviu? Não conseguiu nem ficar até o final da festa com o sapato. É tipo obrigatório. É, obrigatório ficar até o final. Não, de jeito nenhum. O dedinho ali chorando já. Mas eu já passei também pela situação horrível e constrangedora de estar com o celular e tocar no meio da apresentação da minha irmã. O que você fez? Mas o toque era bonitinho? Pelo menos? Não, aquele toque de alarme do celular. Eu vou explanar uma coisa que aconteceu com a minha mãe. Há muito tempo atrás, acho que eu tava no terceiro ano e meu irmão no quinto. Os pais estavam na reunião do NR. Na época eu ainda não tinha celular e eu ficava vendo o TikTok no celular da minha mãe. Só que na hora de entregar pra ela, hoje em dia eu tenho o costume de sempre que eu sair de uma aba, eu fechar. Depois que isso aconteceu, eu comecei a fazer isso. E eu descobri que isso também pode acabar a bateria rápida, então. Mas enfim, isso não vem à casa. Aí eu deixei o TikTok aberto no volume máximo. Minha mãe foi abrir o celular na hora da reunião, assim. Não sei pra quem. Mas enfim, foi abrir. Tava alto, tava todo mundo em silêncio. O cara explicando. Fez um barulhão, assim. Todo mundo olhou. E a situação que tem. E minha mãe... Eu vou te falar, a minha mãe é um pouquinho tímida. Então ela ficou tipo... Ela tá aqui do lado agora, na antessala aqui chorando. Beijo, tia Marta. Ela tá todo mundo olhando pra ela. Ela ali, meu Deus. Ela tá todo mundo olhando pra ela. Agora ela tá de novo. A minha mãe nessa situação ainda é muito boa, que ela super faz a que não sabe lá. É todo mundo olhando pra ela. De quem que é? Não, não é meu, não. É um barulho de falta de educação. A perna vibrando. Bom, ganhou um ponto. Ganhou um ponto. Jolie acertou. Boa. Primeira pergunta para o senhor Vinicius. Vamos. Cadê? Ah, e ali é outra aqui louca. É, pois é. E tá grudada na minha cara. A Jolie prefere ver um filme de terror sozinha em casa de noite com tudo fechado? Ou... Nossa, eu tô miope mesmo. Tô me perdendo aqui. Cadê? Entendi. Ah, tá aqui em cima. Ou... Gente, eu li errado. Ah, não. Tá certo, tá certo. A Jolie prefere ver um filme de terror sozinha em casa com tudo fechado? Ou enfrentar uma barata voadora? Ele vai saber. Você me conhece? Mano, eu tenho uma história sobre isso depois. Aparentemente ele não sabe. Não, mas calma. Deixa eu pensar aqui na minha linha de raciocínio. Você não gosta de filme de terror? Tomara que você não goste de filme de terror. Então eu vou passar uma vergonha aqui no podcast. Mas sabia que tem uma barata de enfeite num quadro da casa dela? Vinicius, para de enrolar, Ana. Na minha casa não, na casa da Thelma, gente. Não, na casa dela não, na casa da Thelma. Tem um quadro. De barata? É, de uma barata. Não sei se é uma barata ou se é um besouro, mas parece uma barata. Não sei porquê, gente. Ah, é... Exótico. Mas ele tá enrolando. Vamos, Vinicius. Ela prefere ver um filme de terror ou enfrentar uma barata voadora? Você me enfrentaria uma barata voadora. Fala, Vinicius. Um filme de terror. Você prefere ver um filme? Não me conhece. Você errou. Gente, eu sou a pessoa mais medrosa do mundo. Eu já comentei isso comigo. Eu também. Você já falou assim com o Chimid uma vez? Ele me contou uma história. Eu fiquei, Chimid vai se lascar, mano. Tô com essa história na minha cabeça. E eu sempre que vou na casa dos meus amigos, sempre que a gente tava na casa do Jean, tava um grupo lá. E aí, eles queriam ver filme de terror. Eu falei, vocês não vão ver filme de terror. Não vão ver. Não vão ver filme de terror. Eu tenho pânico. E todo mundo viu. A gente viu um filme de terror. É tão melhor de ver um filme de comédia. Mas eu gosto de terror. Dá emoção, sabe? É aquele Hora do Pesadelo, sabe? Gente, até com esse filme eu fiquei com medo. É ruim? À noite eu não consegui dormir por causa desse filme. Eu vou me esculanar aqui, gente. Vou passar uns filmezinhos legais. Mais medrosa do mundo. Mesmo vendo a Hora do Pesadelo, que nem dá tanto medo, eu fiquei sem dormir à noite. Agora, eu tenho uma história com barata voadora que aconteceu recente agora. Sei lá, duas semanas atrás. Estava em casa com a Júlia, minha namorada. Só nós dois de boa. E aí, tava jantando e tudo mais e tal. Brotou uma baratinha na parede. Aí ela já... Ai, ai, que não sei o quê. Ai, mata. Aí eu fui lá todo com um pozão, né, viu? Peguei meu tênis e falei, ah... Vou bancar o anel. Não, com o chinelo eu também mato. A chineleira ali, eu falei, a baratinha vai com Deus. Cheguei no... Mano, do nada, eu cheguei na parede, ela tava subindo, sei lá, eu sou um voo mortal, cara, parte duplo. Eu dei um bebo. Do nada. Eu sabia que não voava aquela barata, ela parecia ser normal. Eu tenho muito medo de inseto. Eu dei um depoimento. Eu dei um bebo, eu falei, meu Deus. Mas então, por isso que eu pensei, você não tem coragem de matar uma barata voadora. Gente, mas eu sou muito medrosa. E eu quero fazer um depois... Ah, gente, não sei, enfim, tô toda embolada. Explano. Beleza, pode existir barata, de boa, legal. Mas por que que ela precisa voar? Não é. Precisa voar. Eu te entendo, pra quê? Botar um helicóptero em cima da barata. Eu não gosto de aranha, eu sinto muito medo de aranha. Ela não voa, ela não voa, ela não voa. Teve uma gravação do acampamento que eu tive que segurar um sapo. Eu passei mal naquele dia. Mas o sapo voava também? Hã? O sapo voava também. Eu segurei um monte de barata na mão, assim, só que era tudo... Nossa, lembra? Verdade. A Vitória Seix, a pessoa mais corajosa que eu conheço. Eu virei amiga de um besouro, gente. Amei aquele besouro muito fofo. A Vitória se segura tudo. Lembra do... Eu fiquei falando, gente, ele é meu pet. Eu fiquei falando, gente, ele é meu pet. Do bicho de chupado, daquele lagarto gigante. Ela colocou esses bichos no rosto dela. Ela colocou o rosto. Parabéns, Vitória. Eu não tenho essa coragem que você tem. Eu fiquei livre, gente. Não. Bom, por enquanto temos um pra Jolie e zero pra vocês. Beleza. Vamos ver se a Jolie agora vai acertar essa que eu achei difícil. Essa é boa. Jolie, qual é o meme que o Vini mais ama? Vocês me quebram, né? Eu tenho praticamente certeza que é algum meme de futebol. Futebol? Não é. Se você me zoar um pouquinho, você vai descobrir. Vini, Lucas. Ai, eu falei isso. Ai, Smith! Ai, você deu o ponto pra ela. Você deu o ponto. Um cavaleiro. Muito bom. Mas aí não é meme, é piada interna. Mas pra mim é meme. É o meme do Espírito. É porque o que eu gosto é os memes que tem do Jaime, gente. Meus? Que meme? Tem um monte de meme do Jaime. Tem os memes que é bom a gente não comenta. É, senão... Pai, você... Bom. Parei. Não. Vamos ver agora se eu me... Você quer explicar o do Smith? Ah, é porque eu espirro muito alto. Eu não consigo me controlar. Gente, espirro não é legal, espirro de boa. E eu estudo com a Vivi Lucas aí na minha escola. Todo mundo me zoa quando eu espirro. E eu acho engraçado. Eles ficam assim... Nossa! E eu não tô exagerando. Eu juro pra vocês que eu não forcei aqui. Como é que é? Como é que é? Nossa! Ele grita mesmo. E a gente... Inclusive... Tem umas histórias engraçadas. Eu lembro de um dia que eu tava... Tipo, muito atacado de remite. Mas muito. Se não sei, sei lá. Aí eu fui entrar na gravação. Fui entrar no estúdio. E o estúdio, como vocês sabem, é bem gelado. Já atacou ali. Eu fui entrar. A galera já tava lá me esperando pra gravar. Eu acho que era até o João que falou. Cadê o Vinícius? Aí eu já... Ah, deve estar chegando. Aí eu acho que foi a Bárbara que tava ali também. Aí eu... Ah, tchim! Deu mó espirro. E foi exatamente na hora que o diretor perguntou. Aí eu chego assim, tá todo mundo com uma cara assim de desespero olhando pra mim. Tipo, você tá bem? Acontece alguma coisa. Um terremoto nesse dia. Tremeu o semário. E todo mundo já tá acostumado com o Vinícius e às vezes tá com o olho vermelho, né? É. Gente, é costume. Inclusive a galera da Conte... Mas quem tem rinite é... A galera da Conte é um desespero. Porque um dia o olho tá vermelho, o outro tá assim, ó... Espirrando, saindo lágrima. Tem dia que eu vou lhe ficar assim. O que você tá bem, gente? Eu tô só com o rinite. Tem dia que eu acordo mal também. Coisas de São Paulo. É, acontece. 2x0 pra Jolie. Vamos ver se o Viní, né? Vem, vem, vem que vem. Socorro. Pergunta pra Viní. Quem é o cantor barra cantora? Quem mais tem inspirado a Jolie? Essa você tem que saber. Claro que é o Jão. Acertou. Não, a Jolie é apaixonada no Jão. Inclusive eu vou no show. No Jão? É. Eu também falei da Taylor e da Ariana. Só porque aí é a questão de inspirar. Não, a Vivi Lucas, mas é a Taylor. É, então, mas é porque aí é a questão de inspirar. Não é a questão, tipo, de gostar mais. Entendi. Mas o Viní, acho que acertou porque... Acho que essa pergunta foi muito específica, mas eu também falei a Ariana e Taylor. Mas tá acertando. Tem um ponto. 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 A primeira pessoa que eu falei foi Jão. A primeira pessoa que eu falei passou dois segundos. Só que ela tem que errar agora, né? Pra ter chance de... É, pra ter chance de empatar. Vamos ver. Tem mais uma pra cada. Eu não lembro qual que é a outra pergunta. Jolie, o encontro do elenco em que o Viní mais se esbaldou foi... Calma, deixa eu ver aqui. O encontro do elenco em que o Viní mais se esbaldou. É, eu não sei se esse... Ela vai acertar. Tá difícil esse. Vocês me quebram. É pra empatar, hein? É pra empatar. Anônimo. Calma. É pra empatar. Dá pra empatar. Ela vai errar e eu vou empatar. E foi... Não acertou, não. Não. Foi aquele lá da... Não dá dica. Tá bom. Querido do Smith. Eu vou... Fala, fala. Eu não sei de nada. Eu não vou. Vai, Jujô. Jujô vai errar. Foi... Jujô não sabe. Eu sei o que é. Jujô não sabe. Eu sei o que foi. Foi o Pop House. Não sabe. Da Dona e Cê da Vitória. Ela não sabe. Não foi. Foi qual? Ele falou que foi nas preparações. Nas preparações. Com certeza. Foi encontro de elenco, Vinícius. Foi a primeira vez que a gente se encontrou. Você mesmo falou que eu tava... Pique de 220 volts. Verdade. Ele te pegou, né? Você acabou de falar. O evento já foi comentado aqui hoje, inclusive. Exatamente. Dá pra empatar, hein? Dá pra empatar. Mas então vamos ver. Essa é a sua chance. Vai, Nick. Vamos ver. Nick não, né, Vinícius. Eu não tô... Não, pra você ver. Vamos continuar essa brincadeira com a galera depois? Gostei disso. Essa é boa. Vamos ver. Se você conhece bem a Jolie, você vai saber. Como que a Jolie mais gasta o dinheiro dela? Não é possível. Vou sair, gente. Obrigada. É maquiagem. Maquiagem. E? Acertou. Maquiagem. E? Tem mais um, tem mais um. Acertou já. Mas já valeu. Já valeu. Eu não sou consumista, tá bom, gente? Mas é porque assim, eu conheci. Mais de maquiagem. Por exemplo, eu vim num podcast. Aham. Maquiagem. Vinícius. Roupa? Aê. Acertou. Botado na parede, quase que não é. Quase ponto extra. Bom, vai empatar dois a dois. Então, temos a última. Essa é pra ver quem vai ganhar. Pra saber que... Eu vou ter que engolir de novo. Jolie. Quando o Vini lembrar das gravações de a infância de Romer e Julieta, como ele vai lembrar da Jolie? Minha menina que canta. Ai, cara. Acertou já. Já se vê? Mas tem uma, tem uma. Tem mais um. Tem um complemento. Complecimento, né? Tem muita agitada, né? Eu falei mais alguma coisa? Falou. Você falou mais alguma coisa. Comendo pistache. Mas já valeu. Nossa, comendo pistache. É verdade. Uma menina que canta comendo... Muito específico. Posso explicar? Posso explicar? Você é extremamente marcante. Foi você que falou um negócio de que você sente dor antes de entrar no banheiro. Uma coisa muito específica. Gente, o Vini, ele fala umas coisas muito específicas. Então, uma pessoa... Ontem... Você tem prisão de ventre? Então, alguma coisa assim. Eu senti uma fincada no pé. Eu sempre sinto uma fincada no pé antes de entrar no banheiro. Alguém falou. Eu falei isso. Não sei se foi você. É o que eu acho que é a adoção. Enfim. Enfim. Peguei aí pra sua, Vini. Eu acho melhor. Posso explicar alguma coisa? Posso explicar? Gente, posso ver o que é do programa? Já comeu. Aqui, ó. Posso explicar? Não, não, gente. Deixa eu... É uma delicadinha. Não chega a terra. Deixa eu só explicar. O negócio do pistache é o seguinte. Inclusive, a gente já acabou as gravações na sorveteria do Boulevard. E foram maravilhosas as gravações lá. E a Jolie... As maiores cenas de capim foram lá. Verdade. Os maiores encontros eram lá. Os maiores encontros. Só de encontros. A Jolie, toda gravação, a gente sempre comia um sorvetinho. Pegava um potinho, colocava um sorvetinho. Obrigada, pai. E a Jolie sempre comia pistache. Obrigada, pai, por me dar esse exemplo maravilhoso de comerça. Eu adoro pistache. Tinha de tudo. Tinha melancia, tinha creme, tinha chocolate. E eu tenho que tomar uma coisa. O melhor sorvete que tem de melancia é muito bom. Não, pistache ganhou, entendo ela. Ó, mas eu vou falar uma coisa. Eu comecei a gostar de coisa de pistache aqui no podcast. Que no queixo com goiabada. Porque é um brigadeiro, brigadeiro, né? O brigadeiro é muito bom. Inclusive, eu comecei a gostar de queixo com goiabada aqui e de pistache aqui. Tá vendo? Porque eu nunca tinha comido. Porque eu nunca tinha comido nem queixo com goiabada e nem pistache. Aí eu comi os dois brigadeiros e gostei. Brigadeiro normal você gosta? Gosto, não. Muito bom. Muito gostoso. Vini, vamos ver agora. Vai passar ou não vai? Vai ganhar ou não vai, fio? Ah, não. Ela acertou, né? Ela acertou. Eu acertei. Eu posso empatar. Você pode empatar. Vou se empatar. Falei errado. Pergunta para o senhor Vini e seus PR. Vamos. Qual o papel você teve no último ano da vida da Jolie? Peraí, peraí, peraí. Antes de ele responder. Gente, coloquem nos comentários pra que vocês estão torcendo. Jolie ou Vinicius? Se quero ver. Qual o papel que eu tive? O que você significou na vida dela? Qual foi o teu papel nesse último ano, aqui em 2023? Ui, babei. É, o que você foi pra ela durante esse ano? Nossa, que pergunta legal. Tá vendo? Quero saber. Eu também pra você depois. Eu acho, assim, como você falou, pelo jeito que eu sou muito animado, gosto de deixar todo mundo feliz, eu acho que é isso. De deixar, não? É quase isso. Deixar animado, feliz. Não, é outro... Outra palavra, mas tem esse sentido? Outra qualidade sua. Outra qualidade? Que foi um exemplo pra mim. Ó, que fofinho. Ela tá ajudando, ela tá ajudando. Nossa, que fofinho. Que ele me ajudou no Smith, né? Tá vendo? É. É a tua chance, viu, de empatar. Gentileza é gerente. É isso. Não, peraí. Outra qualidade minha... É... Ele só pensa nos efeitos dele. Eu não sei. Posso falar? Dá uma dica? Vai perder? Não, vai lá. Dá uma dica. Vai dar a vitória pra Jolie? É... Afanismo, sim. É, é, é. É algo relacionado à religião? Não sei. Não. Não? Não. É... Alegria? Não. Paz? Não. Saúde? Amor? Felicidade? Amor? Dinheiro. Dinheiro. Eu posso falar? Pode. Eu não lembro de tudo que eu falei, mas em relação a isso, que você me deu um exemplo tipo de educação, que o Vini é muito educado com todo mundo. Ah, obrigado. Isso é verdade, ele é um anjo. Muito obrigado. Ou essa, não sei, não é. Ele é um amigo muito importante. Ah, ele me ajudou muito na questão de atuação, porque a gente, quando a gente começou a fazer muita cena junto, ele me ajudou, acho que às vezes eu ajudava ele também, foi tipo uma troca mesmo. Ah, bonitinho. Como são lindas. Ah, que fofo isso. Eu queria falar uma coisa, a gente queria falar que sempre antes de fazer uma cena, a gente tem um top, nossa, a gente sempre... Boa cena. É sempre assim, a gente sempre faz isso. Ah, que fofo, gente. E aí, esses dias, como eu falei pra vocês, a gente não grava em ordem. Ontem, a gente gravou nossa última cena, né? Tipo, a última cena que a gente aparece. A última cena que a gente aparece na lãfala. A gente ainda vai gravar, mas o que a gente aparece foi... Tem um beijo? A cena do beijo? Só que a gente não fez isso ontem. Peraí, isso aqui foi o quê? Vai ter beijo mesmo? Vai, só fazer cilindros. A gente não pode falar. Ah, segredo. Ah. Entendi. Vocês acham que vai rolar? Pois eu acho que vai. Eu tô achando que vem um catricão pesado aí pra gente. Bom, agora é o momento que todo mundo nos comentários assim... Cadê? Não vai chegar? 10 mil perguntas no tempo. Ai, perguntas! Perguntas! Ai, tão esperadas perguntas do QG. Exato. Nós escolhemos as melhores. Chegamos nesse momento essencial. Apenas 1.712 pra vocês. Melhores, bulgo, piores. Eu tô tão certeza. Nossa, mas a galera mandou bem, tá? Gente, 10 mil perguntas é muita coisa. Parabéns pra galera de casa. Vocês são incríveis. Muito obrigada por todo o carinhozinho que tem que ir lá, EG. E não se esqueçam, nós temos o nosso QG toda terça-feira. E sempre a gente revela quem é o próximo convidado. Lá no Instagram, Infância de Romer e Julieta. Muito fácil de achar. E a gente coloca a caixinha de perguntas. Então é lá que vocês têm que perguntar. Pra poder aparecer aqui. Sejam muito criativos. Porque são essas que são sorteadas pra aparecer. As mais polêmicas, as mais divertidas. Tem que arrasar, porque é o melhor momento que vocês têm pra saber a nossa melhor resposta. E pra aparecer aqui com a gente, você vê que chique. Preparados então, pras 10 rios? A primeira é da Juliana Atriz. Se Catrick fosse uma música, qual seria? É a gente sabe. Eu não, eu não da música. Eu também não, mas é aquela boa lá. Se nosso romance, se tocasse no rádio, se o noticiário falasse de nós. Acho que é essa. Ah, que bom. Porque foi um dos primeiros edits que fizeram nossa. Então a gente já meio que adotou essa música como uma música de Catrick. Ah, veio pelos fãs então, né? Foi até naquela cena, lembra? Que a gente tava cruzando aquele brinquedo. Ah, aquele negócio lá. É. Muito legal a direção daquela cena. Acho que foi a primeira cena de Catrick mesmo. É essa que a gente tava falando. Foi na brinquedoteca do... Só antes da gente perguntar, antes da gente fazer a próxima, tem alguma cena? Qual foi a maior cena que mais marcou pra vocês juntos, assim? Foi essa ou foi alguma outra? Alguma situação que foi... Será que a gente vai arrancar alguma coisa? Eu não vi nada que você falou. Eu tô tentando de ouvir. Bem que vi! Eu acho que foi essa. Não, mas pode contar meio por cima. Ah, eu já sei. Tipo, o que tá no ar, eu acho que aquela que você tá jogando basquete. Nossa, é verdade. Foi muito legal de gravar. Inclusive, um abraço pro Renato que dirigiu essa cena. Mas por que foi legal? Porque... Eu acho que foi uma cena muito marcante, né? Foi, porque a gente tá... A gente, o Patrick e a Karen começaram a se aproximar. Começaram a perceber que eles tinham alguns pontos em comum mesmo, que muitos diferentes um do outro. E aí, eles acabaram se aproximando por isso. E eu acho, inclusive, eu achei muito fofinho. Eu queria falar isso. Porque depois de tanta coisa que já aconteceu, o troféu, o Patrick se ferrou e depois a Karen fez um negócio por ele. Aí, ele chegou lá, todo calminho, parecia até eu. Eu fui lá e sem julgar a Karen, sem fazer nada por ela, e quis ajudar ela. Inclusive, aconteceu isso na festa também, que tem isso da peça, do teatro. Pode até que você é uma cena, tipo assim... Ah, tava triste. Tem uma moral ali no meio. É, até por isso que eu acho que eles estão se aproximando. Porque eu acho que, inclusive, aquela figura paterna que você falou, pode até se tornar no futuro uma coisa pro Patrick. Pro Patrick, é. Porque eles acabaram se aproximando muito. A Karen sempre tá brigando com a família dela, com a Lívia. Mas sabe por que eu acho que o Patrick não seria tão figura paterna quanto o Romeu? Porque o Romeu, ela começou a gostar dele por conta disso. Só que eu acho que ela veio que isso é uma amizade. É verdade. Tipo, isso faz bem pra ela, mas com uma amizade. E o Patrick não, ela começou a gostar dele. Com uma amizade, é verdade. Não, o Romeu. Por? Ah, tá. Mas pro Patrick foi mais por interesse no começo. É, no começo foi por interesse, só que com o tempo eu acho que ela enxergou o menino que o Patrick é mesmo. Não foi nem essa questão de dizer uma figura paterna pra ela. Ah, que fofinho. Que fofinho. Ela não sei se eu consegui explicar. Conseguiu, ficou lindo. Ficou lindo. Consegui? Faça um egite disso, foi muito fofinho. Só a próxima criadade. Dê Paula Ferreira aí. A pergunta que não quer calar. Vocês vão namorar na novela? Galera que sabe. A gente vai ter isso ou vai ter um final meio tipo assim, ah, que a gente não vai acompanhar um romance, uma história, ou a gente vai acompanhar um namoro mesmo? Aí a cara dos dois, oh, tá me dando um negócio. Ah, não vou falar nem que sim, nem que não. Vocês gostariam? Não vou falar que assim, eu adoraria. Não vou falar nem que sim, nem que não. Mas eu vou falar assim, que eu acho que seria bonitinho. Não tô falando nem que sim, nem que não. Entendi. Vocês... Ah, mas seria legal, a gente tem um final feliz, né? Como fã falando. Não, sim, isso é tal. Porque a gente também é fã da menina. Vocês, Jolie e Vini torcem por um romancezinho. Sim. Sem dar spoiler nem nossa opinião pessoal. Sim, eu torço. A gente tem. Legal, né? A Tric é um belo, um belo, um belo chip. É, eu torço. Até pela forma como que eles se aproximaram ao longo da novela. A história foi legal, né? Seria legal eles no final ficarem juntos. Bom, próxima pergunta da Bia Barbosa 2428. Adorei. Vocês se incomodam com o chip de vocês na vida real? Fora da novela? Não. Sinceramente, não. Inclusive, é até legal. Eu tava falando disso no outro dia. Por exemplo, eu criei uma amizagem muito forte com a Babin, com o Miguel, com a Vitória. E eles sempre falam sobre isso. Eu acho muito legal. Porque é uma forma da gente ficar mais próximo. A gente convive tanto aqui no SBT. Então, eu acho que é natural a gente conviver fora daqui também. E é legal o povo, a galera misturar um pouco as coisas. É até divertido. Porque, às vezes, acabam misturando um pouco com a novela. Mas é engraçado. Eu gosto. É maneira. E é o que a gente tava falando do instimídio, gente. Às vezes, tipo, a gente, a gente acaba levando isso como uma brincadeira. Inclusive, é uma piada. Instimídio, dá um beijo na testa aí pra gente programar aqui rapidinho. É divertido, é divertido. E a gente não se incomoda também porque, assim, a gente sabe que é amizade. Então, não é uma coisa que fica desconfortável pra gente. Por exemplo, se ele fosse uma pessoa muito distante de mim e ficassem chipando a gente, a gente ia ficar meio incomodada. Eu acho, assim, eu ficaria. Mas como a gente é amigo, é muito próximo, a gente imagina que isso pode acontecer também. Com certeza. Ah, mas é normal. Como a gente convive tanto aqui no SBT, então... Mudando de assunto... Ah, pode falar? Desculpa. Não, não ia falar nada, não. Ah, tá. Mudando de assunto rapidinho, eu descobri esse dia... Eu pensei que você não fazia carrocelo. Eu não tinha te reconhecido como Marcelina. Ela era a diretora livre. Brincadeira. Devolvi uma, mas eu tomei 30 graus pra gravar. Ah, eu não tô feliz que ainda tem um ano de programa. Eu tava vendo assim... Gente, isso é a Ana. Por isso que a Ana tava com a roupa de carrocelo. E vocês não eram tão próximos. Vocês não eram tão próximos em carrocelo, né? Os personagens não... É, não tinha muito vindo. Não, os personagens não. Mas é que a gente gravava na escola. Então, assim, querendo ou não, a gente via todo mundo... Era o tempo inteiro, os 17 juntos. Todos os dias. Não era, tipo assim, núcleo separado. Tinha cada um sua casa, mas o núcleo mesmo, o principal da novela inteira, era a escola. Então, assim, de 300 dias gravando, 250 eram na escola. Ou no pátio, ou na sala, ou na sala. Então, a gente via todo dia. Tinha muita cena lá. É que nessa época, era mais, tipo assim, é... Garotas com garotas, meninos com meninos. A gente tinha umas cabaninhas, era tipo... Cabaninha das meninas, cabaninha dos meninos, entendeu? Era mais... E ela tinha um crush em mim. Eu tinha um crush no Nicolas. Ah, que fofinho! Não, foi engraçado. Que fofinho! Mas eu tinha... Mas eu namorava outro. Namorava... Pera aí! Pera aí, eu namorava entre 32 aspas. Quantos anos você tinha? 32 aspas, era aquela coisa, tipo assim... Desde o quê? 12? Eu gosto de você. 9? Eu tinha 9. Eu tinha 12, ela tinha 9. É, era aquela coisa... Eu gosto de você também. Eu tomo flores. É verdade, eu ganhei flores de chocolate, tá, meu amor? Nossa, que isso. Arrasou? Arrasei. Bom, passado. E teus logman? Como está salvo o número no WhatsApp de cada um? Ai, 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 ai. Essa pergunta é muito boa, né? Vini Pierre. Só? E ela? Eu chamo muito de Jojo Rabbit. Se eu for explicar isso, vai ficar muito estranho. Quem é Jojo Muppets? Jojo Rabbit. Ah, Rabbit. É porque tem o nome da atriz Jojo Roberts. E eu entendia que o diretor falava Rabbits. Porque tem um diretor que me chama assim, que é o Renato. Eu entendia Rabbits. Aí ele acabou chamando ela toda vez Jojo Rabbit. É, aí... Mas o meu tá Jojo. Aí o Vini veio falando. Mas tá Jojo hoje ali. O meu tá Vini. Não é Vinícius Pierre, né, gente? É Vini. Sim, tem um ali. Tem uma certa intimidade. Eu tenho mais de um Vinícius no meu contato. Então, te amo. Não, eu entendo. A minha melhor, melhor amiga tá até hoje. É. Tipo assim, Fernanda e o nome do lugar que a gente conhece. É. Vocês queriam o quê? Pra gente tiver... Mas a gente... Eu tô até com medo de contar o meu no celular. O contato que eu tenho no meu celular é até difícil de lembrar. As pessoas... Minha mãe me pergunta às vezes. Eu não faço a mínima ideia de onde tá o contato. E às vezes, inclusive, eu tenho a mania de pessoas especiais estarem nos arquivados. Não sei por quê. E aí eu respondo um dia depois, uma semana depois. Porque esquece de ver, né, os arquivados. Exatamente. E eu sou especial, galera. Mas é muito mais legal porque você, por exemplo... Às vezes você abre o WhatsApp e não tem mensagem nenhuma. Quando você deixa nos arquivados... Exatamente. Tem um monte de mensagem. É muito mais legal de responder. Aí você fica triste. Aí quando você olha lá no arquivado... Depois de duas semanas. Dá um número assim, ó. Dá um número. Trinta e duas. Eu... Vou ver o que tá agora. Vou ver agora. Não, eu entendo. Eu sou bem ruim de responder o WhatsApp. Nossa, a Aninha. A minha outra melhor amiga, a Lê... Gente, eu sou péssima pra WhatsApp e pra grupo. Eu não converso em grupo. Mas ela me manda coisa e eu falo... Eu arquivo todos os grupos. Justamente pra não... Ah, não. Grupo eu não... Eu vejo pouco. Mas, tipo assim, conversa mesmo. Às vezes ela me manda alguma coisa. Daí eu falo, nossa, já respondo a Lê. E ela é minha melhor amiga. E daí ela, tipo... Aqui tem um grupo. Ela volta... Muito obrigada por me responder, viu? Aí eu falo, ai, desculpa. Não é só com ela, não. Comigo também é assim, viu? Fica tranquila aqui. Mas grupo é chato, cara. E tem grupo que não dá pra sair. Tipo, aí pra não sair, você arquiva só, né? Pra... Pra não ficar... E minha amiga, a escola tem um grupo da gente. Elas são as únicas que conversam. Eu fico de fora. Não, as únicas que conversam, não. Eu sou a única que tem um grupo. Nossa, a Júlia é uma nojenta. Nossa, eu não participo. Elas ficam lá conversando. Gente, eu não converso. Nossa, mas eu prefiro muito mais conversar na vida real do que... Mas é mais gostoso. Eu guardo coisa pra não falar na vida real. Agora, a próxima pergunta é da... Arroba Kel e An... E Nanda. E Nanda. Veja o Kel. E o pia tá forte nos apresentadores aqui. Quais são as qualidades que mais admiram um no outro? Essa aqui é muito fofinha. Pode começar. Essa aqui eu acho que eu já falei, que eu admiro muito a educação do Dini por todo mundo. Muito obrigada. E a simpatia também. Muito mesmo. Não tô, assim, falando de... Da boca pra fora. Vocês podem perguntar pra qualquer pessoa da equipe que trabalha com a gente. Ele sempre vai falar assim, o Vini é muito educado. Porque o Vini é, gente. Ele dá bom dia. Tá todo mundo morto. Quando a gravação de manhã... Oi, gente. O Vini... Oi, gente! Bom dia! Quem anima? Fala sério. É muito melhor começar assim. Eu começo o dia assim também. Eu começo o dia mais feliz. Você não bate o canto. Por exemplo, a gente vai gravar hoje. Tem um dia todo de gravação. O pessoal tá chegando agora. É muito melhor o pessoal começar bem pra terminar bem também. A pessoa vai começar ruim e assim vai ficar ruim. Você leva a energia do ambiente. Exatamente. Muito melhor. E você? Obrigado, Júlio. Uma qualidade. Eu admiro muito a forma pela qual a Júlia consegue se conectar com qualquer pessoa. Mas assim, por exemplo, a Júlia, no começo, eu te achava um pouco tímida. Eu acho que ao longo do tempo que a gente foi se conectando melhor, todo mundo, aliás, você foi se conectando com o pessoal. Inclusive comigo, eu lembro de uma coisa que eu tava pensando quando eu percebi que ia ter um relacionamento maior entre a Karen e o Patrick. Vai ter um relacionamento? O que eu pensei? Não, de amizade maior. Assim, de cenas maiores de gravação. Você deixa esse nico. Não, às vezes, né? Pega no pulo aqui. Os fãs devem amar vocês dois, gente. Nossa, vocês ficam puxando spoiler. É mesmo. É verdade. E eu lembro de que eu pensei isso. Poxa, a gente vai ter muitas cenas juntas. Eu tô lendo aqui várias cenas que eles estão tendo mesmo sem se conhecer. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma melhor? E eu não era muito próximo da Júlia. Eu não era. Aí eu, beleza, eu tenho que me aproximar dela um pouco mais. Saber um pouco mais dela pra ter uma cena melhor. Gente, porque de verdade, é chato você fazer uma cena com uma pessoa que você não conhece direito. Você nem conhece, você vai chegar lá a pessoa... Um entrosamento é diferente. Por exemplo, eu não conheço a Ana. Oi, amiga, tudo bem? Eu vou fazer uma cena assim. Fico estranho. Eu não tenho nada de química. É, e os melogênticos. Saiu da boca dela, não de mim. Vocês estão... Ó, tá gravado. Dessa vez, não foi o Nico. Dessa vez. Eu não sei o que eu preciso de você. Então, eu acho que é legal essa forma com que você se conecta com a pessoa. E quando a pessoa se conecta com você, você deixa ela conversar com você. Você tem um toque físico que é muito bom. Nossa, gente, eu sou totalmente bom. A Juliedora dá um abraço. Do nada, a gente tá lá de boa. Ela dá um abraço. É isso que eu tô falando. A Vivi Lucas começou a gravar um vídeo. Eu abracei. Porque você é uma pessoa carinhosa. Carinhosa. Ah, finalmente esclareceu a sua. Você é uma pessoa carinhosa. Eu admiro muito isso em você. Obrigada, Vivi. Ai, que lindo. Eu só queria, antes da gente acabar o programa, só... Aninha, faz um joinha pra galera. Já tá acabando? Sim. Já tá acabando. Não fala isso, não. Eu só queria, só queria explanar. Ela também quer. Ela foi fazer um joinha. Fala que no Jean, mais pergunta, mais pergunta, mais pergunta. Eu tô podendo machucar. Eu tô com o Jean, mais pergunta. Depois eu te conto dos bastidores. Foi muito triste. Oh, meu Deus. Foi na batida do carro e ela bateu o carro de novo, família. Ah, e também... Eu tô com a 18ª vez. Eu tô bem, gente. Mas eu, assim, no início, eu realmente tava meio tímida, mas eu não sou, gente. Não, a gente sabe. A gente sabe disso. Você é? E vocês são lindos juntos, juro. Muito fofos como amizade, como casal na novela, ou também como amigos na novela. É lindo ver essa evolução de vocês. E é muito lindo poder acompanhar esse talento de vocês. A gente deseja... São as coisas mais lindas que a vida tem a oferecer. Vocês têm muito talento. Vocês merecem todo o sucesso que vocês estão fazendo. E a gente queria agradecer de coração por vocês sempre toparem, sempre estarem disponíveis pra vir aqui no QG. É uma honra ter vocês, grandes estrelas, aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Foi muito divertido o papo com vocês. E eu espero que agora, já que a gente veio aqui, a galera entenda que pode ter uma aproximação maior entre os dois. Aguardemos, aguardemos, Leila. Muitas cenas legais estão por vir. Gente, se vocês forem lá olhar o meu roteiro, quase todas as minhas cenas, principalmente no meio agora da novela que vai crescer. Inclusive, mas a gente tem uma cena hoje com a gente. É. Opa. Só a gente. Então a galera de casa vai ficar muito legal. Por isso que a gente ficou tão próximo, porque a gente grava muito. Eu tô gravando mais com o Juli do que todo mundo, né, Leila? E outra coisa, além da gente gravar muito, sempre que tem cena de Catrick, é cena grande. Muito grande. Nossa, é verdade. Eu amo os roteiristas. A gente fica muito tempo junto. Aí acabou que a gente se aproximou. É, maravilhoso. E isso transparece na cena pra galera de casa. Por isso que todo mundo tem, né, gosta do chip e passa essa emoção pra galera. Mas como a Aninha falou assim, sucesso pros dois. Vocês são dois talentosíssimos atores, cantores, instrumentistas. Enfim, o meio artístico flui de vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso aí, tanto na novela quanto nos próximos projetos de vocês. Viu, Tres? Muito obrigada. Ficou lá, valeu. E você aí de casa, muito obrigada por todo o seu carinho, por toda a sua atenção, por sempre estar aqui com a gente no QG. Semana que vem tem mais. Não percam, porque são convidados muito legais que vocês vão amar. Mal posso esperar. Com certeza. E agora é uma dupla melhor atrás da outra. Lembrando que vocês comentem lá no Instagram da Infância de Rônia e Julieta quais são as próximas duplas que vocês querem, porque vocês, a voz do povo e a voz de Deus, a gente vai atender vocês e trazer as melhores duplas aqui no QG pra vocês, viu? Beijão. Até a próxima vez. Arrasaram as perguntas. Tchau, gente. Beijo, gente. Obrigada. Beijão. Sobre sonhos, brigas, amores e treta.